Seja bem-vindo ao TED-TV! Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quem se atreveu a interpretá-lo sofreu sérias consequências tanto na vida pessoal quanto na profissional. É fato que a indústria cinematográfica é implacável com atores que aceitam papéis de figuras religiosas. E se tratando da divindade do cristianismo, uma religião com mais de 2 bilhões de adeptos, seus atores foram severamente rotulados. Óbvio que esse é um trabalho que traz consigo enormes exigências físicas e emocionais. As consequências podem envolver fama, fortuna, controvérsia ou notoriedade. Às vezes, todas essas coisas. Mas para qualquer ator, o papel de Jesus Cristo nunca é apenas mais um papel. Existem raros casos de atores que conseguiram se desvencilhar da imagem de Cristo e tiveram carreiras de sucesso nos cinemas. Como é o caso de William Defoe, que foi o intérprete do Messias em A Última Tentação de Cristo. Robert Powell e Jim Caviezel são os atores mais ligados à imagem de Jesus hoje. E foram os que mais sofreram. O TED TV já trouxe um vídeo sobre Jim Caviezel em A Paixão de Cristo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar disponível na tela final. Já Robert Powell será nosso alvo de hoje. O Jesus histórico aponta a especialistas. Muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados, como os outros judeus de sua época. A dificuldade para se saber como era a aparência de Jesus vem da própria base do cristianismo. A Bíblia, conjunto de livros sagrados cujo novo testamento narra a vida de Jesus e os primeiros desdobramentos de sua doutrina, não faz qualquer menção que indique como era sua aparência. Apesar disso, no ocidente, uma imagem do Messias é tratada. Cabelos longos, barba moderada e aparência clara. Um retrato ao qual, em 1977, foram acrescentadas outras características, como cabelos ondulados, magreza e marcantes olhos azuis. O responsável, o cineasta italiano Franco Zeffirelli, que apresentou sua própria versão do Messias há 45 anos, em uma minissérie de 5 episódios. Foi em Jesus de Nazaré, em que o britânico Robert Powell interpretou Jesus. Franco Zeffirelli, inicialmente, queria um grande rosto da indústria para dar vida a Jesus. De fato, segundo a BBC, o italiano queria Dustin Hoffman, ou Al Pacino, para o papel do Filho de Deus. Porém, quando o diretor viu Robert, antes cotado para interpretar Judas, coberto com uma túnica se protegendo do sol, ficou impressionado ao ver que o ator era a imagem viva que se pensava de Jesus Cristo no ocidente. Dessa forma, o diretor e o ator embarcaram em uma das maiores missões de suas vidas. Construiu o personagem de Cristo para a produção. Robert Powell disse à History em 2017, Queríamos combinar o Cristo divino com o Cristo humano, mas descobrimos que não era possível. No momento em que você começa a interpretá-lo como uma pessoa real, você perde a divindade. E o elemento mais importante dessa história é que o personagem tem que ser extraordinário. Pode-se pensar que, para o ator, foi apenas mais uma interpretação para a televisão. Mas não. A coisa foi muito mais além. Robert revelou que dar a vida, a figura mais importante da história do cristianismo, foi uma experiência exigente e traumática. Com uma dieta rigorosa de avelãs e água, ele conseguiu perder 5 quilos em 22 dias para atingir o peso ideal estabelecido por seu personagem. Um detalhe significativo de quão perto de Zeffirelli reconstruiu a biografia de Cristo é encontrado na maneira de como a equipe de maquiagem insistiu em encontrar uma semelhança entre Robert Powell e as representações iconográficas mais difusas de Jesus. O ator também foi pressionado pelo produtor Lil Great, de fé cristã rígida e ortodoxa, a se casar com Barbara Lord, com quem ele vivia um relacionamento há 3 anos. Isso era um problema, já que os veículos de imprensa podiam interpretar o relacionamento do ator de forma errada e acabar prejudicando o filme sobre um personagem santo e sem pecado. As filmagens foram adiadas por 5 dias para que o casamento relâmpago de Robert acontecesse. Quem é ele, mestre? Para que eu possa acreditar nele, você o está vendo. Robert Powell ficou tão fascinado com seu papel que as pessoas que o conheciam disseram que houve momentos em que ele acreditava ser realmente Jesus. De fato, houve uma cena que o perseguiu por toda a vida, aquela em que ele estava na cruz. Eu estava sozinho e toda a equipe, junto com outros atores, estavam chorando e eu podia ouvir a minha voz ecoando pelas montanhas. Acho que foi a cena mais bem escrita de toda a história. Além de tudo isso, as exigências de atuação do diretor o levaram a criar um método no qual ele não precisaria piscar por 7 minutos. Por causa desse detalhe, o olhar de Robert ficou tão intenso que se tornaria com o tempo o rosto oficial de Jesus. Após o seu trabalho na minissérie, ele passou a se considerar um verdadeiro mensageiro de Deus, embora se declarasse claramente ateu antes de iniciar as gravações. A minissérie Jesus de Nazaré, com cerca de 6 horas e meia, tornou-se uma joia do cinema. O ator disse uma vez, acho que o charme dessa produção é que não nos dirigimos a um público limitado. Tentei dar uma imagem a todas as culturas e públicos. Fiquei impressionado com as 10 mil cartas de fãs onde me diziam que eu era a imagem supostamente viva de Jesus. Na época com 33 anos e com o sucesso avassalador da minissérie, Robert Powell acreditava que estaria pronto para o sucesso. Mas não foi isso que aconteceu. Por dois anos, ele teve que ir ao psiquiatra por causa da síndrome messiânica que havia adquirido durante as gravações. Tudo bem que a carreira do ator até foi impulsionada após a estreia da minissérie, já que Jesus de Nazaré foi indicado para o Emmy e seis prêmios BAFTA. Em entrevista ao The Right Stuff, o ator reconheceu que depois de ter desempenhado esse papel, não foi tão difícil encontrar um emprego. É por isso que mais tarde gravou produções na Itália, Alemanha e França. Nessa ocasião, ele também contou uma anedota de quando viajou para Venezuela. Uma vez, eu estava gravando para uma série italiana. Lembro que era Páscoa. Meus colegas foram a uma missa em Puerto Ordaz. Quando eles voltaram, todos estavam rindo e dizendo ainda bem que você não veio à igreja conosco. Atrás do altar, a imagem que eles veneravam era sua. Eles guardaram minha foto de uma revista. Robert tem em sua carreira mais de 40 créditos. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o suspense australiano Arlequin, a série sul-africana Chaka Zulu e o filme italiano Danunzio. Da mesma forma, emprestou sua voz a várias animações e documentários. Ele ainda é casado com Barbara Lord desde 1975. E juntos tem dois filhos, Barney e Kate. Em 2014, falando ao jornal The Guardian, o ator afirmou que ele e sua esposa adorariam ser a voz algum dia, mas que estavam felizes com duas adoráveis cacatuas de 14 meses. Estarei com vocês todos os dias. Por toda a eternidade. Com base nas palavras do próprio Robert, sua carreira como ator foi arruinada por ser rotulado para sempre como o onipresente e poderoso filho de Deus. Ele provavelmente pensou que tal papel o ajudaria a se aproximar do estrelato, mas no final acabou sendo o oposto. Mas que fique claro, ele não se arrepende. O ator disse uma vez, Eu sabia que não poderia interpretá-lo, ninguém pode, mas eu provavelmente sabia no fundo do meu coração que teria que fazer isso. Como você interpreta um personagem que todo mundo acha que conhece? Robert disse que inicialmente tentou torná-lo mais brilhante, mas percebeu que, quanto mais eu o tornava um homem, menos o tornava divino. No final, a reação ao seu desempenho pelos telespectadores foi extremamente positiva. O que realmente incomodou o ator era a adoração à sua imagem. Ele foi às mídias sociais e desabafou que não era Jesus. E as pessoas deveriam parar de adorá-lo. Eu não sou Jesus. Nunca deixo de dizer e repetir ao mundo desde 1977 que não sou Jesus Cristo. Sou apenas um ator e comediante britânico. Me dói. Estou cansado de ver minhas fotos expostas em locais de culto. E outros adoram e rezam para mim. Queime minhas fotos e adore o único Deus em verdade. Eu sou apenas um ator. Jesus é o Senhor. 45 anos se passaram e Robert Powell retornou ao tempo em que interpretou o Messias. Dessa vez como o apresentador do documentário O Verdadeiro Jesus de Nazaré. Produzido pelo Sniffs on the Channel. A série de quatro partes segue o ator enquanto ele viaja pela Terra Santa. Explorando a vida de Jesus Cristo. Fazendo perguntas e desafiando as percepções que temos. O ator está agora com 77 anos. Está longe dos holofotes. Mas feliz em sua vida pessoal. Em 2017 falando ao site Express. Ele se definiu como uma pessoa calma. Que gosta de cerveja. E não vive sem o Google Maps. Acho incrivelmente deprimente que como outras pessoas. Me desespero quando não vejo meu telefone. Estou preso a ele a maior parte do tempo. E gosto de navegar pelo Twitter e Facebook. Se você gostou do conteúdo de hoje. E quer ver mais vídeos como esse. Não se esqueça de deixar o seu like. E sua inscrição aqui no canal. Isso nos incentiva a continuar. E melhorar o nosso conteúdo cada vez mais. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.